Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Era of Terror jogando de dupla caçadora de T-Rex, tem um T-Rex atrás da gente, corre aí, eu estou com o Vitória aqui, corre que ele está atrás da gente já, ameaça ele, volta, ameaça ele, ameaça ele, aperta 3, ameaça ele, ele parece que está de boa, nunca se sabe de quem ele está. Não está ligando. Opa, ali está, pera aí, ali está tendo uma caçada, vamos lá, é um carne ou é de monto, pega o carne, ele está desprevenido, pega ele, pega ele, pega ele, boa, vai, vai, toma, mordi, aí ó, come, boa, caraca, época caçada agora, sincronizado, claro, e aí, senão se mordeu. Não, o cara não me mordeu, mas de boa. Ah tá, come aí, beleza, eu estou cheio agora. Beleza, vamos levar a comida. Ah é, como é que faz isso? Botão direito. Deixa eu levar, deixa eu levar. Bora. Leva aí o último. Caraca, está pesado, ele está pesado. Está pesado. Arrastar o corpo aqui. É meio bugado levar ele. Agora é trio caçador, né, porque juntou outro T-Rex aí do nada. Juntou outro aqui. Puro improvisado. É, deixa eu ver onde é que a gente pode ir. A gente tem que fazer um ninho se desse, mas eu acho que não tem, né. Eu acho que não dá. Será que esse outro é feio? Não sei. Acho que não. Não sei, não tem como saber, eu acho. É. Opa, traque. Aonde? Beleza, só deixa eu derrubar esse aqui. Rapidão. Como é que derruba? Aqui é muito arriscado. É, T. Ah tá. Aí, ó. Come agora. Tem que se alimentar. É, 100%. Eu vou tomar água ali embaixo. Vou dar uma corridinha de leve aqui. E pronto, cheguei aqui, ó. Vou tomar água, velho. 24, 25, 26. Recupera rápido aqui, pelo menos. É. Ou o outro arrastando a carcaça. Ele tá trazendo pra gente. Não. Ele tá pegando o pescoço do carne, coitado. É o nosso servo. É. Vem, vem, vem. Ah, não. Ah, será que eu voei e quebrei a perna? Nossa. Oh, ali tem uma galerinha ali, ó. Acro e não sei o que mais. Ah, é Alberto, acho. Não, é Tarbo? É Tarbo. Grita pros Tarbo. Não tem Alberto aqui, ó. Não. Grita, grita. Eu vou ficar deitado, ameaçando. Ah, beleza. Fiquei deitado. Eu vou ali perto. Vou tirar ele do nosso... Vou tirar ele do nosso território. Ameaça ele. Ih, é uma família? Nosso servo podia ir aí. Eita, tão gritando pra gente. Tão gritando pra gente. Cadê isso pra cá? Ih, eles tão vindo pra cá. Ih, já. Eles tão vindo, eles tão vindo. Se prepara. Olha o perna quebrado. Olha o perna quebrado aí. Grita pra eles. Grita pra eles. Grita pra eles. Grita pra eles. Ameaça. Tá ameaçando de volta. Olha o servo com o Karno na boca e na direção dele. Entrega a comida pra eles. Não sei ainda. Caraca, e agora? Nossa, quatro contra três. Será? Eles tão ameaçando a gente. Ih, tá querendo vir pra cima. Tá querendo vir pra cima. O outro cara não vai com o Karno. Ele vai com o Karno na boca. Ele quer jogar a carcaça neles. Ih, tão ameaçando. Tô ameaçando. Vai avançando, vai avançando. Vai avançando. Ih, eu com a perna quebrada. Será? 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 Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Eu vou com a perna quebrada aí. Morde. Morde tudo. Matei um, matei um. Boa, vai, 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 vai. Tranquilo, tranquilo. Vai pra cima, vai pra cima. Matei, matei outro, matei outro. Vai pra cima. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vai, 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 vai. Expulsa eles, expulsa eles. Toma, vamos morder. Cuidado pra não morder. Cuidado pra não morder. Boa, boa. O outro ainda tá com o Karno na boca. Boa, boa, boa. O outro não largou. Não, ele daqui é o Karno pra ele. Vai, vai, vai. Morde, morde, morde. Peguei. Ah, outro aqui. Boa. Me mordeu também. Sim, me acertou. Mordeu ele, eu acho. Acho que acertei. Aqui, ó. Toma, acertei. Tá atacando o... Tá com o Karno. Acertei ele. Mordeu ele também, de novo. Rui que o giro com a perna quebrada tá muito ruim. Caraca. Tá dando lagzinho, baroto. Sim, esse servidor vai tá lagado. Eu tô com 10 de sangramento. Também. Não, acho que acertei ele. Aí. Morreu, morreu. Aí, acertei ele. Ele caiu lá embaixo ainda. Aí. Agora tem mais comida, pra sempre agora. Pra sempre. Deixa eu me alimentar. Pera aí que eu vou deitar que eu tô com... Bastante de sangramento. Como é que deita mesmo? R. Ah, tá. Vamos deitar aqui então. Já que eu tô com bastante aqui. Olha lá o piteiro vindo. Deito numa garrinha. Piteiro não é problema, hein. Tá muito de sangramento. Ó. Nossa, me deu um raso na gente aqui. É. E o outro nem atacou, né? Ele só deitou. Ficou de bolo. Ó. Ele só segurou... Só segurou o carno. É. Eu tô com 20 de sangramento. Pô. O que esse piteiro quer com a gente aqui? Né? Aí, passa o meu sangramento. Mas acho que eu tô com a perna quebrada. Tô com 10 agora. Chegou outro piteiro. Pegar ele. Quase. Ó. Deixa eu pegar um tarbo na boca. Ó o piteiro. Ó os piteiros. Já vai acabar. Eu tô com 10 ainda. Beleza. Tô com a perna quebrando, hein. Mas dá pra andar. Aí, ó. Zero. Bora. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Vou carregar esse aqui, ó. Não. Peguei. Nô! Tô com cuidado. Fui assim que eu quebrei a perna. Tá difícil. Ih, já caí aqui. Já era. Condenado. Agora tem que ir pra cá. Tá arrastando. O piteiro me atacando. Vou arrastar. Vou arrastar. Cadê nosso servo levando também? Tá levando piteiro. Ele tá levando mais leve. Pô um par ali, ó. Opa, outro hex. Outro hex. Meu Deus. Explodi e morri. O que que foi? Eu saí voando e morri. O rei que você deu. No chão. Não me ataque, por favor. A Atari tá com fome, eu acho. Não sei o que é isso. Vamos comer, vamos comer. Se alimentar, né? Proteína. Proteína aqui, ó. Vamos comer. Proteína. Eu tô voltando aí. Eu morri por algum motivo. Uou. Ué? Ó o piteiro vindo ali. Ih, agora aumentou a família. Ó, já morderam o Acro aqui. Caraca. Que violência. Violência, morderam o Acro. Já era. Deitaram o Acro. Deitaram o Acro. Tão deitando o Acro. Deitaram o Acro. Agora eu volto. Acro morri em pasta pra rec. Já era, deitou. Lá do outro lado tem um carne, eu acho, comendo o nosso Targo. Peraí que eu vou pegar esse aqui que tá na água e vou levar lá pra cima. Peraí. Tem que aparecer de volta. Tô levando, tô levando. Não, eu não consigo subir. Agora sim, agora sim. Aí ó, sobe, sobe, sobe. Tô levando, tô levando. Tô levando ali pra cima. Tô vendo um Acro morto aqui. Aí ele tá fazendo um ninho aqui. Fazendo um ninho? Sim. Vixe, agora eu não sei onde vocês estão. Pronto. Dropei. Ah, por que eu estudei. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Peraí, aqui. Vou deixar mais próximo. Tá chegando perto de todos os X que eu vejo. É tipo um grupão, gente. Aí tá tipo numa ilha. Ah, numa ilha? É. Aqui ó, consegui agora. Perfeito. Ah, achei, achei. Vocês tão comendo agora? Sim. Ah tá, é só o que chegou agora. Boa. Nossa, família tá grande. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente aí conseguiu formar uma família grandinha até. Em vez de ser dupla caçadora, aumentou, hein. Então é isso. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho aí. Deixar o seu likezão pra fortalecer e fazer o canal crescer ainda mais. Muito obrigado a todos. Até mais e... Tchau. Tchau. Fui.